O 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 Caralho aí DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky no final come buceta Toca, bebe whisky no final come buceta Vai sentando assim, desse jeito que mexiga Senta aqui menina, em cima da minha pica Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no post Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no post Vai senta, vai senta no post Tô, 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 tô necessitada De sentar, senta, 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 senta na tua piroca hoje Sentando vou te excitar, em menos de trinta segundos você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar Penso no pé, tô necessitada De sentar, 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 sentar na tua piroca hoje Sentando vou te excitar Em menos de trinta segundos você vai gozar Pois você vai gozar, pois você vai gozar Caralho aí DJ, que profissão maneira Toca, bebe uísque, no final come buceta Toca, bebe uísque, no final come buceta Pois sentando assim, desse jeito que me chega Senta aqui menina, em cima da minha pica Senta aqui menina, em cima da minha pica Pois senta, pois senta, pois senta, pois senta no post Pois senta, pois senta, pois senta, pois senta no post Pois senta, pois senta no post Tô, 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 sou necessitada De sentar, 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 sentar na tua piroca hoje Sentando vou te excitar Em menos de trinta segundos você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar Pensa no palco, tô, tô, sou necessitada De sentar, 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 sentar na tua piroca hoje Sentando vou te excitar Em menos de trinta segundos você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado